Território Obscuro Perfiro não revelar o nome, pode ser que algumas pessoas de lá não gostem. Nosso carro era uma picape e só tinha dois lugares e a carroceria, e éramos em cinco pessoas. Então meu pai ia de motorista, minha mãe com ele na frente junto com meu irmão mais novo, e eu fui com a minha avó por parte de pai na carroceria. Não podíamos ir na rodovia, senão a polícia nos pararia. Meu pai conhecia um caminho alternativo, uma estrada de terra, muitos veículos se utilizavam desse meio. E nesse caminho existe muitos vilarejos de pessoas que são chamadas de sem terra. Então fomos viajar, já estava quase anoitecendo, e entramos na estrada, quando deu uns 15 minutos, e entramos nela, o carro deu um tranco, e eu pensei que era apenas um buraco. Mas o carro parou, e ficamos uns dois minutos em silêncio. Quando meu pai saiu do carro e disse que ele tinha quebrado a caixa de marcha, disse que tínhamos que empurrar. Empurramos eu, a minha avó e minha mãe. O meu irmão ficou dentro do carro, e o meu pai empurrava pelo lado de fora com uma mão e segurava o volante com a outra. Sorte que vimos umas luzes ao longe. Era um vilarejo. Paramos o carro e fomos nas casas. As pessoas daquele lugar eram bem receptivas, e nos ofereceram água e tudo mais. Mas por incrível que pareça, ninguém nos ofereceu um lugar para ficar. Então ficamos no carro. E o meu pai tentava ligar por várias vezes para o meu avô, pois o sinal de celular ali era bem ruim. Ele conseguiu, e falou com meu avô, que arrumou ajuda. Só que essa ajuda iria demorar um pouco para chegar. Ficamos em cima do carro. Demorou mais ou menos umas duas horas, até que chegaram meu avô com mais dois homens. Amarraram umas cordas e começaram a puxar o nosso carro. O carro que puxava andava muito devagar. Até que quando, eu levei a vista para o canavial, aonde o farol do carro iluminava. Eu vi algo que nunca mais eu vou esquecer. Nem as pessoas que estavam comigo, porque todos viram o mesmo que eu vi. E ficaram perplexos. Um ser enorme, que estava parado em pé. Ele estava com a metade do corpo dentro do canavial e a outra na estrada. Ele se parecia com uma mistura de humano e louco. Olhos amarelos e brilhantes. E o peito dele era bem largo. O pelo era cinza escuro. Rapidamente, o motorista que puxava o nosso carro parou. E aquela coisa nos encarou fixamente. Saiu do matagal e parou no meio da estrada. E ficou nos olhando. Todos nós ficamos em silêncio. E o mais interessante foi o jeito que eles nos olhou. Ele primeiro olhou para o motorista. Depois para o banco do passageiro. Em seguida, deu alguns passos à esquerda. E se esticou um pouco para poder olhar o carro de trás. Ficou alguns segundos nessa posição. Parecia interessado no carro do meu pai. Porque lá tinha uma criança. Era o meu irmão, que tinha apenas 3 anos. Acho que tudo isso aconteceu em fração de segundos. Mas foi os segundos mais longos da minha vida. O medo era tão grande que ninguém sequer fazia algum barulho. Chegava a dar para ouvir a respiração da fera. Até que por um milagre veio um caminhão de pequeno porte na direção contrária. E aquela coisa olhou para trás. Nos olhou novamente e entrou no canavial e sumiu. Prosseguimos a viagem. Quase que o motorista que guinchava o meu pai não saia do lugar. De tanto que estava tremendo. Fomos embora. Quando chegamos na minha avó. Todos ficaram comentando entre si o que tinham visto. Mas eu tenho certeza. Daquela noite. Nós vimos que foi um lobisomem. Este é o meu relato. Muito obrigado. Espero que o seu canal venha a crescer muito. Beijos. Galera, vamos a um segundo relato. Boa noite. Este relato é do meu vizinho. Que obviamente autorizou que eu enviasse para você. O meu nome é Paulo. E o relato que eu vou contar. Aconteceu no estado de Sergipe. No ano de 2016. Eu estava quase chegando em casa. Quando eu vi. Pelo retrovisor da minha moto. Um cachorro gigante. De olhos vermelhos me seguindo. Como eu já conhecia a lenda do lobisomem. Devido a algumas histórias que o meu avô contava. Não tive dúvidas. Que aquele cachorro. Era na verdade. Essa besta do inferno. Com medo de ser pego pela besta. Assim que eu parasse a moto. Para abrir o portão de casa. E eu resolvi então passar direto. Acelerei a moto o máximo que eu podia. Pois queria chegar o ponto antes na casa do meu avô. Que ficava a uns 40 minutos da minha casa. Assim que eu avistei a casa do meu avô. Eu comecei a buzinar e gritar desesperadamente. Pedindo para abrir a porta. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele ainda estava acordado. E abriu a porta. Assim que entrei. Eu comecei a gritar para ele fechar a porta. Sem entender nada. Ele fechou rapidamente. Quando ele veio. Até mim perguntar. O que tinha acontecido. A criatura deu uma forte batida na porta. E o meu avô. Que não sabia o que estava acontecendo. Tomou um tremendo susto. Com muito medo. Eu comecei a gritar. Vô. É o diabo. Ele tinha me seguido em forma de cachorro. O meu avô. Então correu e pegou sua arma. A criatura. Que parecia querendo entrar de qualquer jeito. Não parava de bater na porta. Meu avô. Correu. Colocou a arma na brecha que tinha na janela. E começou a gritar. Chamando pela criatura. Vem demônio. Para eu te mandar para o inferno. De princípio. Eu achei que ele estava ficando louco. No desespero. Eu comecei a gritar. Pedindo para ele parar de chamar a besta. Sussurrando. Ele disse. Assim que essa criatura se aproximar da janela. Eu dou um tiro. E mando ela de volta para os quintos do inferno. Mas antes mesmo dele atirar. Nós escutamos. Três disparos. Que provavelmente. Atingiu a criatura. Pois ela soltou uns gritos horríveis. Se passou alguns minutos em silêncio. Até que um vizinho do meu avô. De nome Marcos. Chamou ele. Meu avô. Abriu a porta. E ele. Entrou segurando a espingarda. Ele estava tremendo todo. Meu avô. Me pediu para ir buscar um copo de água. Assim que ele tomou a água. O meu avô perguntou. Foi você quem atirou na besta do inferno. E ele fez um sinal de positivo com a cabeça. Repentinamente. Eu gritei. Vô. Feche a porta direito. A criatura. Pode voltar. Foi quando Marcos disse. Ela não vai voltar mais. Pelo menos não por hoje. Eu dei três tiros nela. E pelo menos dois atingiu. Ela deve estar bastante ferida. Passamos o resto da noite sem dormir. Pela manhã eu voltei para casa. Felizmente. A criatura nunca mais foi vista pelas redondezas. Mas uma coisa eu aprendi. Que assim que escurecer. Eu só posso sair de casa. De carro. E acompanhado. Obrigado por contar o meu relato. Boa noite. Galera. Se gostaram do relato. Se inscrevam no canal. Deixem aquele curtir aí. Não se esqueçam também. De ativar o sininho. Para quando sair vídeo novo. O YouTube notificar vocês. Galera. Me sigam também. Nas redes sociais. Facebook. E Instagram. Tá aí na tela. Quem tiver relato. Quisar enviar o canal. O e-mail está na tela. E na descrição do vídeo. E como de costume. Galera. Vou deixar um salve. Para todo mundo que comentou. Um relato. O lobisomem atacou o cão do meu primo. Vamos lá. E o salve vai para. Washington Alberto Silva. Cristiano Silva. Michelle Ribeiro. Alexandre Cordeiro. Rose Gomes. JS. Karina Oliveira. Cristiano Silva. Dieta de 21 dias. Alex Cavaleiro de Leão. Angela Cardoso. Animal Channel. Darkness. The Lovely Killer. Wolf Fox. Reino dos Dinossauros. Alexandre Santos. Tuka Dog. Fernando Santos. Jerônimo Games. Minha amiga. Ma Martinez. Antônio Marcos. Silvio Silva. Pedro Santos. Lobo Solitaro. Hivestom Craft. Ricardo Fragoso. Ricardo Fragoso. Tio Natizo. Rose Gomes. Alen Silva. Laurita. Peite Jogos. Cauã. Gachi Studios. Nauan. Cartainha. Cartain de Maria Rita. Giane Ani. Suelen Barros. Tiago. Leonan Santos. Carvalho Nils. Erivelton Pires. Wagner Vegetta. Do Seu Cândido. Marcos Moreira. Patrícia Costa. Ivan Romero. Márcio Santos. Patrícia Barbosa. Márcio Matoso. Justiça da Fera. Libânia Ferreira. Aidius Almeida Viegas. Márcio Cavaleiro de Fênix. Victor Augusto. Jesus é Rei da Vida. Tiago. João Gabriel. Robson Santana. Thaís Modesto. Luciana Santana. Eliezer Soares. Renan Ribeiro. Francisco Jason. Luna Correia Lima. Um. Marcelo Elias. Jorge Terra. Ana Baú. Anderson Magnata. Jorge Augusto. Tio Natizo. Acervo do Corvo. Cristina Martim. Fernando Santos. David Samuel. Leandro Leandrine. Nando Marinho. Maria Aparecida. Crica Mancini. Ilsemara Farias. Elizabeth de Paula. Francisca Silva. Noites de Terror. Judite. Paola. Paulo Cesar. Bruno Melo. Francisco Português. Victor Alves. Michele Ribeiro. Henrique Borges. Romulo Freires. Jeanne Oliveira. Matheus Pro. Vila Espanha. Otton Castro. João Augusto. Francisco Silva. Ian Dilan. Fátima Zanin. Geo Junior. Sandra Oliveira. Felipe Henrique. Dileuza Carvalho. Vladimir. Natin Franklin. Lia Pereira. O Lobisomem. Lineker Wallace. Tatiane Melo. Italo Bispo. Renan Gomes. Alonso Santos. Notrinho Tricolor. Wilson Lindeberg Lopes. David Samuel. JP Gomes. Linda Flor. Minha amiga Linda Flor. Ayrton Duarte de Lima. Caneque We. Márcio Guimarães. Reginaldo Fernandes. Elias André. E o Vinícius Ferreira. Tá aí galera. Um salve pra todo mundo aí que comentou o último relato. Galera. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.